Olá pessoal, hoje vou preparar uma receitinha de panqueca de frango que é uma delícia e é bem facinho de fazer é uma receita bem saborenta mesmo, que tenho certeza que todos vocês vão amar então vamos começar a preparar essa receita de panqueca de frango, porque minha boca já está enchendo de água mas antes de começar a preparar, eu só queria dar um recadinho para vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal no Youtube me chamem de Nanda Mel, já vão se inscrevendo, ativando o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos daqui para frente agora sim, vamos começar a preparar o molho das nossas panquecas de frango, vamos lá pessoal eu já coloquei um pouquinho de óleo aqui na panela para a gente começar a refogar a cebola e o alho aqui pessoal, eu tenho meia cebola e três dentinhos de alho espremido vamos começar refogando e quando estiver bem refogadinho, a gente vai acrescentar o peito do frango desfiado aqui gente, eu tenho 700 gramas de peito de frango cozido e desfiado o alho e a cebola já está bem refogado, agora vou acrescentar o frango desfiado dá uma misturadinha agora pessoal, eu vou acrescentar aqui alguns temperinhos os temperos são bem a gosto, mas eu vou mostrar para vocês os temperos que eu costumo usar aqui tem um sachê de temperinhos para frango, temperinho em pó, pimenta do reino a gosto, sal a gosto e orégano vamos acrescentar aqui junto, juntamente com um pimentão picadinho e dois tomates picados é bem a gosto mesmo quanto mais temperinhos a gente acrescentar aqui no frango, mais gostoso vai ficar dá uma misturadinha aqui eu já misturei bem pessoal olha só como já está ficando bem colorido agora vamos acrescentar aqui junto um sachê de milho e ervilha é bom que o nosso molho para rechear as panquecas rende bastante fazendo isso pessoal e um sachê de molho de tomate eu uso aqueles molhos de tomate pronto de sachê que a gente come em qualquer supermercado tem pessoas que gostam do molhinho, do recheio da panqueca sem o molho de tomate então, caso alguém for fazer e se não quiser que fique bem molhadinho o nosso recheio da panqueca não precisa colocar o molho, o molho de tomate é só o frango e os temperinhos mesmo mas eu pessoal, eu vou falar para vocês eu amo panqueca com um molho bem cremosinho dentro o recheio né pessoal, dentro da panqueca vocês estão vendo, fica bem úmido, bem cremoso mas isso é bem a gosto mesmo o recheio das nossas panquecas de frango já está prontinho vocês viram como que é rápido pessoal olhem só como que ficou que beldade de recheio bem úmido, bem colorido, bem cremoso e bem gostoso agora pessoal, vou reservar aqui no cantinho porque a gente vai começar a preparar a massa que também é super fácil vamos começar acrescentando no liquidificador dois ovos inteiros é uma receita fácil e bem gostosa mesmo três colheres de sopa de óleo 800 ml de leite pode ser o leite integral, desnatado o que tiverem em casa uma colherinha pessoal de sobremesa de sal agora vamos ligar aqui e deixar bater por alguns segundinhos só para misturar esses ingredientes líquidos agora vamos acrescentar aqui junto com esses ingredientes líquidos três xícaras de farinha de trigo a medida de cada xícara que eu usei pessoal é de 190 ml vou destampar eu vou bater aqui pessoal e depois eu vou desligar o liquidificador e vou raspar aqui dos ladinhos porque as vezes fica farinha de trigo grudada aqui nas beiradinhas da java do liquidificador bom pessoal já tirei todo o excesso aqui do ladinho da java que as vezes gruda farinha de trigo sempre é bom fazer isso agora vou ligar mais alguns segundinhos e deixar bater é bom bater por um minutinho tá pessoal a massa a massa das nossas panquecas de frango saborentas, deliciosas está prontinha pessoal olhem só como que ficou é uma massa bem molinha mesmo tá gente? a consistência aqui eu já tenho uma frigideira antiaderente pessoal coloquei só um tiquinho de óleo aqui vou untar a frigideira pra nossa massa não grudar sempre é bom fazer isso pessoal antes de fritar a primeira massa e depois se precisar fazer de novo se a massa começar a grudar a gente faz novamente já está bem untada agora vamos ligar o fogo esperar dar uma esquentadinha e já colocar a primeira massa a frigideira já está bem aquecida pessoal agora eu vou começar a colocar a massa desse jeitinho depois dá uma viradinha assim gente pra massa espalhar toda na frigideira agora pessoal a gente vai deixar fritar embaixo ela vai soltar sozinha da frigideira por isso que tem que ser uma frigideira antiaderente pessoal pra não grudar no fundo quando a massa começar a soltar aqui das beiradinhas a gente vai pegar uma espátula e vai virar ela vamos ver se já dá pra virar olha só pessoal já está soltando aqui pode fazer isso com uma colher com uma espátula olha que massa legal pessoal ela fica bem fininha mesmo e bem deliciosa depois de pronta agora a gente vai deixar dar uma douradinha embaixo e vai retirar aí tem que deixar um pratinho sempre aqui do lado vai fritando a massa tirando, fritando, tirando é uma receita bem fácil de fazer bem rápido e que fica daquele jeito de dar água na boca de qualquer um pessoal vamos ver já dá pra tirar essa daqui vamos colocar no prato aqui eu vou fazer mais uma pessoal pra mostrar pra vocês coloca a massa na frigideira dá uma giradinha o tamanho da massa pessoal vai depender muito do tamanho da frigideira de vocês também se for uma frigideira pequena a massa vai sair menor se for uma do tamanho que eu estou usando meia grande a massa também vai sair grande gente então depende bastante do tamanho da frigideira de cada um ela solta sozinha pessoal bem rápido mesmo se a gente perceber que está fritando bem rápido aí tem que diminuir o fogo é bem rápido mesmo pessoal não pode descuidar senão acaba queimando essa também já está prontinha é questão de segundos agora vamos colocar mais uma girar deixar soltar dos lados e virar e assim vamos fazer com todas já terminei de fritar as massas das panquecas de frango olha só pessoal quanta massa rendeu 15 massas médias se vocês forem fritar na frigideira menor vai render muito mais então pessoal o recheio também já está aqui olha só gente que delícia agora é só enrolar as panquecas que é bem fácil também a gente vai pegar uma massa olha que massa bonita pessoal colocar o recheio esse recheio suculento delicioso tá no esparramadinho assim vai ficar dos ladinhos também e enrolar aí pessoal fica desse jeitinho a pontinha aqui a gente deixa pra baixo vou na outra pra vocês verem essa panqueca de frango gente é uma delícia com um arrozinho branco uma salada é tudo de bom vocês podem fazer os familiares todos vão adorar com toda certeza vocês viram que receitinha fácil então já vai deixando joinha aí no vídeo pessoal enquanto eu vou terminando de enrolar todas as panquecas de frango já terminei de enrolar todas as panquecas de frango e olhem só pessoal cada panqueca saborenta e deliciosa agora pra implementar aqui pra dar todo aquele charme eu vou jogar molho por cima gente eu pré-aqueci esse molho aqui pra ficar bem quentinho agora é só despejar aqui essa panqueca pode levar pro forno também tá pessoal quem quiser mas eu vou saborear desse jeito aqui mesmo porque o molho já tá bem quentinho bem suculento prontinho pra ser saboreado olha gente que delícia agora vamos colocar aqui por cima um parmesão ralado pode ser parmesão pode ser mussarela ralado o que tiver em casa humm que delícia né pessoal hoje a minha merenda vai tá garantida as panquecas já estão prontas pessoal olha só que delícia agora eu vou tirar uma aqui pra experimentar tirar uma aqui do cantinho olha gente que beldade de panqueca deliciosa e saboreta também vou colocar aqui no pratinho e vou abrir ela no meio pra vocês verem como que fica o recheio pode levar pro forno também tá pessoal eu só me levei porque eu tô aqui humm que a minha boca salivando de vontade de saborear essas panquecas deliciosas olha só gente como que fica no meio é uma beldade agora eu vou provar junto com vocês vocês estão servidos pessoal com essa delícia de panqueca de frango agora eu vou provar aqui gente porque humm eu adoro panquecas olha só fica bem recheadinha e bem deliciosa também não dá licença aí pessoal tchau 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 e se vocês gostaram dessa receitinha deliciosa de panqueca de frango deixem um joinha no vídeo vocês que ainda não estão inscritos no canal se inscrevam ativem o sininho para não perder nenhum vídeo de receitinha fácil daqui para frente um beijão para todos vocês e até o próximo vídeo tchauzinho pessoal tchau 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 tchau